Alô amigos, eu sou o Ismael Carlos, e aí você assistindo, que é o mais importante. Estou aqui para falar do que eu mais gosto, que é música, principalmente do gênero brega e de um ídolo imortal chamado Evaldo Braga. Um dia, como outro qualquer, eu pensava nas coisas que fiz, no que não fiz, e em tudo aquilo que ainda podia fazer. Uma infância difícil, sem o carinho dos meus pais, que nem cheguei a conhecer. Uma juventude cheia de necessidades, cheia de surpresas. Eu devo ter uns 20 discos dele lá em casa. Eu tanto gostava disso, tenho visto até hoje, que se vocês pegarem aqui, ele tem uma mordida, quando eu tinha dois anos de idade. Não tem nem explicação, essa música é tão bonita, marca tanto, não tem nem explicação, não tem nem como falar. Fazia alegria, onde eu moro, eu fazia alegria, todo mundo estava rodando a música, quando vinha o lançamento dos LP, todo mundo comprava. Eu fui ouvindo Evaldo Braga, que tinha gravado, chorando, chorando, todas as músicas se encaixavam perfeitamente. Mentira, mentira, acho que o nome da música até não sei, aquela música também é muito legal, já fui preso por causa dessa música, e eu apanhei, fui para a cadeia, fiquei preso dois dias. Por causa da mentira? Por causa da mentira, mentira. Que é o outro lado do Evaldo Braga, né, você fica meio absadiada, você enlouquece. A forma que eu chego nos meios com ligação da galera da música é que ele passou a gostar, mas foi um período puro da risa dele, tipo um metro de horas, mas valeu, né. Se eu ainda não ver uma música de Evaldo Braga, não ver uma alternadora, trocada em rádio, situação de rádio nenhuma toca. E hoje em dia, em 1997, você ainda encontra fãs do Evaldo Braga, e muitos deles não tinham idade para conhecer o trabalho dele quando ele era vivo. Quer dizer, já são herdeiros do Evaldo Braga, quer dizer, já é uma geração seguinte. Nossa, tem que ver que coisa breguíssima que tem o Evaldo Braga. Não, é Mato Batista, é fichinho perto dele. Aí você fala assim, nossa, deixa eu escutar, né, porque eu gosto dessas coisinhas. Aí quando você escuta, você fala assim, não, velho, compara a Evaldo Braga com o Amato Batista, sacanagem demais, velho. Cara, é muito dessa, você fala um negócio desse comigo, não rola não. Aí, mas... Aí ele vai de uma loucura, cara. Toca lá, uma loucura. Mesmo as letras, sabe, mexe muito com a gente. Às vezes tem umas músicas tão bonitas, na hora que a gente ouve, sai da coisa de repito. Eu penso assim, que era um neguinho de beleza, né, uma pessoa humilde. Ele tinha tudo que fazia para ser humilde, porque do jeito que ele foi, ele foi um guerreiro. Quer dizer, eu sou pobre, né, e a gente pobre também, a gente parece que estava acontecendo com a gente. Pô, mas você é um cara que estudou, um cara que pode gostar de coisas, entre aspas, né, mais sofisticadas e tal, vai no Evaldo Braga. Evaldo é para quem tem coração, por exemplo, é quem tem sentimento, é quem gosta da emoção, é quem transcende a ideia de razão e deixa-se tocar e navegar pelas ondas aí magnéticas do sol, sei lá. O Evaldo, para mim, é imortal. Eu respeito mais que sofã, né? Um cara que é de pão, um cara noturno, um cara que gosta da vida noturna, um cara que gosta de romântico, um cara que gosta de mulher, um cara que adora, não é sacanagem. Quem já foi numa zona, conhece Evaldo Braga. A de hora de ficha, quem conhece a de hora de ficha, em zona, tem que conhecer Evaldo Braga. Você é que eu canso? Meu Deus, ela me deixou chorando, e hoje vivo lamentando pelo seu sincero amor. Tem aquela sorria, meu bem, sorria, da infelicidade que você procurou, chorar pra quê? Você deve sorrir, que outro dia será bem melhor. E, querida, o sorriso você vai pagar. Confesso que você foi o meu grande amor, sempre sorria, sempre sorria, se começou. Sempre sorria, sempre sorria, sempre sorria, sim, meu amor. É isso aí. Transformei o difícil em fácil, lágrimas em sorrisos, tristezas em alegrias. Foi longa minha caminhada, e comigo sempre esteve presente a solidão. Perdido nos braços dos meus sonhos, caindo aqui, levantando ali, mas nunca deixando de sonhar. Brasil, realidade, amor, garra e audácia. Bem, Evaldo Braga foi meu amigo de infância, de colégio interno. Eu fiquei no SAM, que depois ficou Funabem. Na realidade, era Instituto Profissional, 15 de novembro, em Quintino, no Rio de Janeiro. Oscarens é meu irmão branco, que foi de um desentendimento com outros, com terceiros, quer dizer, o porteiro lá da tal boate, e nessa festa que queriam barrar o Evaldo, que aconteceu ao início da nossa amizade. Ele marcou comigo na rua Marquês de Pombal, lá no Rio de Janeiro, ele mora agora no apartamento. Marquês de Pombal. Eu era o dia todo praticamente brigando. Ele me chamou de perna de pau e eu dizendo que ele era um pato-roupa. Evaldo, ele nasceu dia 26 de maio de 1945, lá em Campos. E Evaldo, ele é filho do Antônio Braga, que foi meu pai, né, um amante. E Evaldo Braga mora lá em casa conosco, né. Só que minha mãe não aceitava. Ele foi achado numa lata de lixo criado, né, pela mãe adotiva dele, né, quer dizer, mas tirou ele de uma lata de lixo. E eu fazia, inclusive, associação disso com uma música que ele tinha, eu não sou lixo, pré você é lixo. Até hoje o pessoal comenta que Evaldo Braga foi encontrado no lixo, mas não foi. Duma trezinha, no mato, quem pegou ele nos braços? Do Antônio Braga, lá em Campos. E ele pegou e falou assim pra mim, ó, você vai ouvir falar em Evaldo Braga, eu vou ser um cantor da multidão, porque eu tenho um vozeirão, eu sou bom. Absolutamente não. Ele gritava muito. A Aracide Almeida foi quem disse pra mim, esse rapaz vai longe que não é brincadeira. Ela brincava muito, ela dizia assim que ele era grande como o sorriso dele. Evaldo Braga era gente. Ele era um cara vaselina, conquistador, conquistador que eu digo, não se dizia assim, de amizade. Lógico, mulher também, mas de amizade. E era uma pessoa muito simples e carismática. Evaldo Braga era sinônimo de música na parada de sucesso total. O maestro Valtel Branco, que foi o maestro dos discos dele, dizia que criou aquele som de baixo pra poder marcar a divisão que só o Evaldo tinha. Tom, 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 eu só quero LV, tom, 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 tom. Pode ver? Tom, 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 cê entra. Tom, 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 não é entra. Acho muito legal o metal que ele coloca na música dele, tá? E acho também muito interessante a forma que ele canta, aquela pessoa entrando no meio da música, falando o que ele estava cantando, sabe? Eu juro pra vocês que eu não tenho certeza. Dizem que é o Paulo Gracindo. É, Calbipessuto, ele imitava o Calbipessuto. Ele curtia o Calbipessuto. Ele quer dizer, olha, se eu morra, se eu for cantando, boemia, eu... Sinto que a cruz quer cair... Lá em cima, né? Algo que... É um... São coisas apostas, né? Por isso que eu comparo o Nelson Gonçalves e o Nelson Gonçalves nos registros graves e o Evaldo Braga nos registros agudos. Eu diria que o Evaldo Braga é o Agnaldo Timote bem melhorado, mas bem mesmo. Sabe, se pensar muito bem a aula humana, sabe? Kit latino, alguma coisa assim. Evaldo usava roupas avançadas. Ele nunca economizou, como dizer, cores nas vestimentas dele. O próprio traje dele era sempre bem pecável mesmo, né? O perno bem passadinho, né? Não, na época eu lembro até os trajes que a gente usava. Era aquele cabelo grande, oriçado, era a calça, a calça bocacina. Aquele sapato com o salto bem alto. Era um dos cantores mais elegantes da época. O Evaldo, assim, ele tem uma postura de querer ser um cara harmonioso com a vida, sabe? Conseguir equilibrar as forças e tal. Mas, ao mesmo tempo, o livro tem um lance de desequilíbrio, né? Vai profundo, ele tem de cabeça nas coisas. Falavam de uma paixão dele por uma menina, que eu não sei quem é, tá? Por uma menina branca e que o pai era contra o romance. Faz um pouco, oi, vai. Faz um pouco. Faz um pouco. Faz um pouco. Eu não sei porque teus pais não compreendem que nós dois adoramos de verdade. Não concordam com a nossa união, simplesmente por orgulho. Ou, a idade, sou humilde, sem fortuna, reconheço. Mais honrado, otimista e bom amigo. Se eu desprezo, pouco caso, eu não mereço. Vou mostrar com o meu valor o que eu consigo. Isso aí é uma coisa linda demais. Essa identidade entre Evaldo Braga e o povo era muito gritante. Ele cantava nas suas músicas, ele falava nas suas músicas, aquilo que o povo fala no seu dia a dia. Se eu jogar esse sorriso, eu tenho certeza que vou ganhar todo mundo. Ele teve o nome do Flávio Cavalcante na época, né? E Flávio não gostou muito da música dele, não. Falou que ia cantar muito alto. E parecia louco. O próprio Chacrinha, a quem eu considero um dos maiores incentivadores na televisão do Evaldo Braga, sempre falou isso, que ele não é descartável. O Evaldo veio para ficar na época e ficou. Eu o via muito na televisão, né? Programa do Chacrinha, principalmente. Você lia muito. Você vê, quando tinha Evaldo Braga no programa, você pode ver que, podia ver que, entre as fãs, tinham várias delas com a correntinha na mão. Tipo, teve uma época, o Evaldo Chacrinha mesmo. Ele teve lá, que depois que ele morreu, ele ficou dando prêmio alto lá para o pessoal imitar ele. O Chacrinha, não digo que ele usou, mas ele utilizou o Evaldo Braga também como uma das grandes atrações no auge do Chacrinha. O Evaldo, antes de começar a carreira, ele vivia em pós-gravador, engaixando sapato de cantores, lavando o carro de cantor. Ainda mais naquela época, né, que se chegasse um negro no agravador, o cara perguntava, é sambista? O Evaldo Braga não chegou a conhecer a mãe dele. Ele ficou sabendo que era uma rua queimada. Só isso. Porque ele era carente de, vamos dizer, de parentes. Ele queria ter mesmo uma mãe verdadeira, um pai verdadeiro, um irmão verdadeiro, perto dele. Muitas pessoas achavam que Evaldo Braga não tinha irmão, mas ele tem irmão. Só que estava escondido. Não podia falar. A gente ia proibir de falar. A música do Evaldo era única. Por quê? Porque ninguém fez antes dele e nem depois dele. Porque depois dele, fizeram o que ele já fazia. O senhor Evaldo Braga não tivesse morrido naquela época, é possível que hoje ele teria um público não tão grande igual do Roberto Carlos, mas era o mesmo público que vai atrás do Roberto Carlos. Mesmo aquelas pessoas que não gostam do Roberto Carlos respeitam. Eu acho que Roberto, Roberto é uma música dele, uma novela, uma dor de cabeça. Eu queria dizer o quanto foi bom aquela, foi boa aquelas discussões que nós tivemos, porque eu queria provar você e a mim mesmo que eu era um craque. E você queria provar você mesmo e ao Dadá, que não era um pato rouco. Isso eu acho que serviu de exemplo para a música que hoje toma fé bem ou futuramente poderão estar, que a vida não é só coisa ruim que é preservar. Isso é, para mim, serve como exemplo, para as futuras gerações e a doar também. Preto, pobre e enjeitado. Evaldo Braga, criado no sangue, atinge a glória aos 25 anos de idade. Braga é bom. Braga quer dizer bom. O Brasil é Braga. O Brasil é Braga. Brasileiro é tudo Braga, tudo branco, tudo preto, tudo índio, tudo pobre, tudo, tudo. E eu ficava um letreiro luminoso na frente, Manuel de Nóbrega, com o tempo foi apagando as letras do nome, o Manuel foi apagando, o D foi apagando, e o Nó foi apagando e só ficou o Braga, o do Nóbrega. Então o pessoal passava a se referir a esse lugar, esse clube ou esse par ou essa boate, enfim, como lugar, vamos lá, no Braga. Era o Braga e era legal, porque ser brega nesse país é o que há de melhor. Temos músicas que eu coloco que é exatamente para chorar. É música para doer o coração e abrir a boca e chorar. Não é brega isso? Mas não é emocionante? Então o Brasil não se emociona muito com as coisas bregas, se emociona. Então acho que ficou, é meio assim que o homem não chora, né? Então o intelectual não escuta coisas que falem muito ao sentimento, mas acho que é por aí. Eu fiz uma música que eu queria que fosse, queria que fosse, não, ela foi, inclusive. Eu queria que ela retratasse o que era uma festa de chacundum, uma festa de brega, como se fosse a festa de arromba da jovem guarda. Foi convidado outro dia para uma farra, foi lá no norte dentro de um cabaré. Chacundum, 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 chacundum. Deixa eu cantar meu chacundum. Quero prestar-me homenagem ao nosso ídolo maior, Evaldo Braga. Evaldo Braga, Diana, Bianca, Altemar Dutra, Reginaldo Rossi. Esses homens que fazem essa música brega, não, eles falam, né? Tornei-me um ébrio, na bebida a buchuí esquecer, pronto. Se entregou, né? Se entregou. Cachaceiro, corno, né? Esse meninado de hoje não lembra, não curte. Quando a gente curte, eles falam que a gente é careta. O carro deslizava sobre a pista negra de uma estrada. Para mim, bastante familiar, pois muitas foram as vezes que por ali passei. Entre uma curva e outra, eu dava os meus cochilos, me assustando às vezes com a ironia da velocidade. O sol começava a nascer. Meu corpo estava cansado, muito cansado. Não consegui resistir e fechei os olhos. Fechei os olhos para nunca mais acordar. Evaldo Braga, eu lembro muito dele em vida. Prefiro até não lembrar da morte dele. Ah, eu lembro que estava, assim, um dia muito chuvoso. Não, o dia eu não lembro, não. Mas eu lembro, assim, que na época teve outra tragédia idêntica a dele. Foi do jogador Roberto Batata, ponto direito do cruzeiro. A gente estava saindo com o motorista dele, Wanderlei, estava contornando o carro, veio uma excrema de Belo Horizonte, bateu no carro dele. Foi duas pancadas, foi duas pancadas, o mesmo tempo. Lembro do acidente, eu lembro do Fusca, a beirada da estrada, assim, que negócio. É, aquele carro da Volks, não é SP2, não. Você não conheceu o TL, não, meu filho? TL é uma variante sem a bundinha. É da sensação. O motorista morreu na hora, Wanderlei. E Evaldo Braga pegaram com vida, internaram ele no hospital de Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, com vida. Só que ele morreu de anemia aguda, perdeu muito sangue. O motorista saltou depois do desastre, e que quando ele viu o que havia acontecido, ele caiu em desespero, gritando, eu matei Evaldo Braga, eu matei Evaldo Braga. Diz que o cara ficou transtornado. Os mitos têm que viver uma vida agoniada, agonizante, e morrer também, de forma pública. Seria talvez um dos maiores mitos da música popular brasileira. A gente morre na BR-3, e foi na BR-3, Evaldo Braga morreu. Forte e rápido, veio e falou um monte de coisa, e foi embora. As rádios todas noticiaram o acidente, com aquela voz do repórter. Pressa fatal, União Indústria vítima, ídolo negro. O cemitério São João Batista, talvez tenha recebido, um dos maiores públicos de toda a sua história, na morte desse rapaz. Muita gente chorando, em cima do caixão dele. As pessoas, trepavam, em sepulturas. Em Terro de Evaldo, para a cidade maravilhosa, povo toma cemitério São João Batista, e imediações. Até o padre, emocionado, de falar, de um garoto, da Funabem. Padre Vieira, pediu alegria, povo cantou sorria. Sete dias depois, foi feita uma missa, na igreja de São Jorge, que fica no campo de Santana, pessoas, segurando nos santos. Isso aí eu vi, porque eu estava lá. Já estava cansado das broncas que São Pedro estava dando aí, porque São Pedro estava jogando água de iré, e acho que São Pedro estava com raiva, então, Deus, para fazer uma substituição à altura, pegou São Pedro, botou ele no banco, trouxe o Evaldo Barra, levou o Evaldo Barra para o céu, para tocar essas melodias, e quem está se vangloriando hoje, são as pessoas que vão para o céu. Obrigado. Um beijão, e descanso em paz. Terminava ali a guerra, que um dia, eu sem saber porquê, havia começado. Não sei se ganhei, não sei se perdi, mas para mim, estava tudo terminado. Eu sinto que tenha sido tudo tão inesperado, pois eu tinha tantos amigos para abraçar, tantos sonhos para sonhar, antes do adeus, mas tenho certeza, de que nem tudo se perdeu, pois tudo foi feito com muito amor. Eu amei vocês. Eu amei vocês. Amei com todo o meu amor. Eu amei vocês, com o maior amor do mundo. Eu ainda amo vocês. Veja bem, o que eu estou falando, eu não tenho certeza não, é o que me contaram. Tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram ao menos lembrar, que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar. Eu já não faço questão de viver, sem teu amor, posso apenas sofrer, pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer. Eu sei, tudo isso é passado, pois nem baguado, eu te esqueceria. Então, vou seguindo teus passos, se volta meus braços, feliz ficaria. meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, sem pensar, jogou fora, a felicidade, que é toda tua, sabendo que eu não tinha casa, pois quase me arrasa, jogando na rua. tudo fizeram pra me derrotar, não conseguiram ao menos lembrar, que sem parente, sem um amor, minha sorte vou chorar. Eu já não faço questão de viver, sem teu amor, posso apenas sofrer, pois se você não voltar, meu amor, eu prefiro morrer. Eu sei explicar o motivo, eu sei porque vivo, chorando ainda. Queria saber o que pensa, porque minha crença, parece que finda. Não sei se ainda resisto, porém eu insisto, só amo você, meu bem. Afaste alguém do teu caminho, espero sozinho, não tenho ninguém. Amém.